O que é que está agora aqui? Vamos lá olhar depois Fazer um risco aqui e aí você me fala se é anestesia E aí, deu? Não senti nada Já fez? Uhum Bom E aí, deu? E aí, deu? E aí, deu? Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Tu já passou trágico quando era criança? Só de tocar a campainha E correr Uma vez eu passei pra polícia Achei que eles iam me prender Eu peguei muito cabreiro Era criança, né? Não, e a primeira vez que eu atendi uma ligação a cobrar, mano Falei o meu número Fale seu nome Era só o Lucas Da cidade tal Era a casa da minha mãe Aí o empregado que atendeu Ela falou, ué, como assim? Não, aqui é o Lucas E eu tive que falar umas três vezes Eu também não E ela tinha a maior voz de Atendente Dessas coisas A gente não sabe se Eu tive que falar umas três vezes E eu disse, eu a gente não sabia dichtermos De58 Já passou o trote pra aqui Na sua infância Não me recordo Não era muito arteiro não? Não, mas na escola No caso não Não, mas na escola Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto